A Cultura FM uniu duas das suas maiores paixões, música e culinária, e criou um programa especialmente pra você, Cultura Gourmet, dia 8 de agosto, às 5 da tarde, no site da Cultura, revelaremos os segredos dos mais saborosos churrascos com o chefe Mário Rezende, música fica por conta do Guilherme Lopes, Cultura Gourmet, 8 de agosto, às 5 da tarde, para acompanhar, acesse RadioculturaFM.com.br